E aí galera, beleza? Aqui é o Vinícius com mais um vídeo de The Division galera E dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês a build que no momento provavelmente a hora que estiver lançando esse vídeo, entrando no vídeo Eu estarei já fazendo a nova raid né, que é o círculo quebrado Estarei fazendo essa raid aqui e muitas pessoas estavam me perguntando como é que estava a minha build para esse próximo patch galera Pra quem não viu, eu fiz um videozinho aí explicando sobre o que vem nesse patch 1.2 Dá uma conferida lá que o vídeo está muito legal, muito top mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês como é que está a minha build e quando lançar esse vídeo, hoje às 8 horas Estou fazendo na segunda, mas quando lançar na terça, vou estar fazendo a raid provavelmente E eu vou fazer com essa build que eu estou no momento E acredito que não terei muitas dificuldades para completar essa raid aqui não galera Não vi muita coisa sobre ela ainda Só vi algumas coisas comentando que terão checkpoints, como eu disse já no vídeo mesmo Então dá uma conferida lá que vocês vão curtir e assiste esse daqui também Pra vocês verem como que está a minha build E vocês vão conferir se dá pra fazer com a build de vocês também ou não E se vocês tiverem uma build melhor, comenta aqui embaixo também Pra gente se ajudar assim, assim eu consigo sempre estar vendo como vocês estão nos equipamentos E o que vocês podem também me ajudar a melhorar aqui também, beleza galera? Vamos aqui primeiro abrir as minhas habilidades, né? Não sei que habilidades eu vou utilizar ali, mas provavelmente eu vou utilizar as mesmas Que eu venho utilizando na Falcon Lost Que é a bolsinha aqui de munição e a injeção de adrenalina ou a overdose Ainda tem que ver como é que vai ser lá o esquadrão pra ver como vai fechar Ou aqui também eu posso modificar e aumentar o máximo possível aqui Que está lá e essa suporte à vida aqui que aumenta mais ainda E revive todo mundo muito mais rapidamente galera E o meu especial como eu venho utilizando Eu vou sempre utilizar esse aqui que é o elo de sobrevivência, né? Aquele escudão fera maroto que todo mundo já conhece E opa, vamos abrir aqui de novo, né? Vamos abrir aqui agora o inventário galera O inventário pra quem já conhece aqui é a minha AUG Que eu já venho utilizando em praticamente todos os meus últimos vídeos aí Eu venho utilizando a minha AUG aqui A M1APO, bem provável que eu troque essa M1APO Para uma metralhadora leve Que eu já estou querendo fazer isso Alguns inscritos já me deram uma dica aí pra utilizar a metralhadora leve Aí que na DZ tá dando uma ripa bem legal Então eu vou estar utilizando a metralhadora leve Eu vou trocar aqui por a metralhadora leve E a minha pistoleta aqui, bem básica, bem de boa mesmo Mas o que geralmente eu uso é essa aqui Essa belezinha aqui que todo mundo me pergunta Tá aí, vou deixar um pouco aí, ó Dá uma olhada de novo É a brutalidade, crueldade e meticulosidade, galera Essa pra mim é uma das melhores armas do jogo Pelo menos na minha opinião Vamos aqui Eu estava utilizando o kit do agressor mais completo com 4 itens Mas recebi algumas dicas de alguns inscritos aí Pra tirar isso porque não tem muita eficácia não E eu concordo com vocês também Porque o dano que você vai aumentar é muito Demora muito pra você dar o load no negócio E se você erra um tiro já baixa demais Então você acaba aumentando demais o seu DPS E a sua potência de habilidade vai lá no chão E isso não é uma coisa muito vantajosa Então eu estou utilizando aqui só 3 do agressor Eu vou querer utilizar agora do inato também É que eu não peguei nenhum muito bacana Eu tenho aqui um colete até Mas eu não tenho muitas coisas do inato Eu tenho a joelheira Mas eu queria utilizar a habilidade mesmo do inato Com 4 itens, né Pra quem não conhece a habilidade do inato É aquele lá que você dá um tiro na cabeça Marca o cara E durante 10 segundos você dá 15% a mais de dano Isso aí eu acho muito bom mesmo Imagina com a submetralhadora Vai dar um arregaço, galera Muito bom Então eu vou querer utilizar o pacote do inato Mas isso mais pra frente Com essa nova raid aí A gente vai receber mais 4 pacotes, né Mais 4 conjuntos aí de equipamentos E vamos dar uma olhada pra ver se Eles serão melhores do que esses que a gente já tem Ou se serão mais do mesmo, né Então vamos ver aí como é que serão os drops Eles já disseram aí Tudo isso que eu já comentei no vídeo aí Do patch 1.2 Dá uma conferida lá Se você ainda não conferiu E assim que eu vou chegar lá na raid amanhã, galera Hoje vocês estarão assistindo este vídeo Eu já estarei fazendo essa raid E provavelmente aí dentro dessa semana Eu estarei postando essa raid aí Como foi a estratégia que eu fiz Para finalizar a raid, beleza galera? Bom, vou deixar aí Finalizar o vídeo aqui com essa tela aí Para vocês darem uma olhada aí Nos meus equipamentos Muito obrigado por ter assistido até aqui Galera, não se esqueça de deixar aquele like Aquele like é muito importante para saber Se você está gostando do nosso conteúdo ou não Todo dia vídeo às 8 E galera, vai ter uma novidade aí no canal Logo menos aí A gente vai estar fazendo uma novidade aqui para vocês Eu e o Luiz Então, pode aguardar aí Que o canal vai sofrer algumas mudanças Sempre com The Division e Clash Royale aí Mas vai ter algumas mudanças legais aí para o canal Beleza, galera? Bom, vou encerrando por aqui mais uma vez Muito obrigado Valeu Falou E fui